Se inscreve no canal e deixa o like Hoje nós estamos aqui para fazer mais um caçador de lendas Não, caçador de monstros Hoje nós vamos ir da lenda Do monstro Do monstro não, né? Do lobisomem Mano, tá muito top Já tô com a minha arma, já tô com a minha pochete cheia de arma Boga lá, então Boga, 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 boga Rapaziada Bora lá Bora então, galera O que que é aquilo, mano? O que é aquilo? O que é aquilo? Eita, mano! Corre! Corre, mano! É o lobisomem! É o lobisomem! É o lobisomem! Olha tudo que é aquilo ourselves lá mean! É o lobisomem! O que é aquilo? O que é isso? É o que é aquilo? O que é aquilo? É o que eu digo? É o que é aquilo que é aquilo que é, É o que é aquilo que dá? Galera Vocês vão ter que tirar Vocês vão ter que tirar, galera E se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Essa mata está muito escura Olha o monstro Nós vamos terminar o vídeo por aqui, galera Valeu Tchau Fui Tchau Tchau Tchau